Então a gente pegou duplas marcantes, duplas históricas, duplas... Ou duplas que vocês não gostam também, né? Pode ter aqui. Desculpe de certeza, Casimiro. Exato. Perfeito. É... E vamos eleger aqui, vamos elencar. A começar pelas categorias. Certeza? Por favor, reclame das categorias aí. Carne e unha, alma gêmea, as metais laranjas, duas forças que se atraem, sonhando de viver, vai tudo cair, né? Sentir falta da categoria bate-coração. Sim. Não, vamos lá. Eu acho que carne e unha dá pra deixar, em homenagem à música. Desculpa, acabei de perder ali. Então dá pra gente voltar pra tradição. Lendária, pica... Ok e merda. Ok e irrelevante. Eu fecho. E aí, vamos embora, então? Lendária, pica com K. Nec, o maior tempo é o que a gente não faz assim, né, cara? No tradicional, né? O maior tempo é o oficial. Pica. Pica com K é muito forte. Muito foda. Com tudo a respeito da pica. Então vai, o carne e unha vira lendária, aí o alma gêmea vira pica, as metades da laranja vão embora, duas forças viram ok. Pica com K, hein? Isso, pica com K. Aí apaga essa metade da laranja. Ok. Ok. Eu não acho, pô. E aí, irrelevante? Ruim? Não sei. Merda, não? É porque merda vai rapaz... Merda. Abaixo. Abaixo não sei se é melhor também, não. Não, 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 não. Aí não, porra. Aí é uma bíblia. Fraca, fraca, pô. Pode ser. Não, então, mas fraca em relação às outras. Vai ter, vai ter. Fraca, fraca. Vamos lá, os participantes são... Amigão e Antero... Ih, 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 ih. O que foi tu? Bota o máximo, cinco, cinco. Tá bom, tem quarenta duplas, hein? Sete. Sete. Amigão e Antero, Ana Maria e Louro, Arroz e Feijão, As Branquelas, Batman e Robin, Beto Romário, Benzema e Vini Jr. Eu tenho certeza se casé, Tchubacca e Ransolio, meu saco de poxa, Crazy Greg, Claudinho e Buchecha, Cosme e Wanda, CR7 e Marcelo, Curry e Clay, Debbie e Lloyd, E.T. e Rodolfo, Faro e Sonoplastas. Ou, Faro e Sonoplastas é fora, tá? Filipão e Murtosa, Filme e Pipoca, Galvão e Arnaldo, Garfo e Faca, Gordo e Magro, Kobe e Sheck, Neymar e Ganso, Palmirinha e Guinho, Pastel e Caldo de Cana, Pelé e Garrincha, Pepe e Neném, Pão e Manteiga, Presunto e Queijo, Queijo e Bacon, Ratinho e Charopinho, Pomeu e Julieta, Scooby e Salsicha, Sandy e Júnior, Silvio e Vesgo, Timão e Pumba, Tom e Jerry, Torito e Brian, Chave e Inês, Zé e Luciano. Cara, já vou logo avisando que vai sobrecarregar o lendário, viu? Mas vai ter que cair, pô. A gente vai ter que ser pente fino aqui, hein, cara. Amigão e Antero, Pico. Vai ter que ser criterioso, hein? É. Vai ter que ser criterioso. Em outros momentos seria lendário, mas amigão e antero vai ter que ser... Adão e Eva, não. Pô, tu falou assim, a gente vai ter que ser criterioso, hein? Pô, você perdeu a dupla 0-1 do mundo, não tá aí, tá ligado? Eu sou amigão e antero. Pô, eu vou no Pica também. Adão e Eva, não, porque aí é casal, pô. Não tem nenhum casal aí. Pô, tipo assim, eles podem ir pro lendário ali em algum momento, mas vamos começar... Não, 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 vamos pesar a mão, cara. Não tem nenhum casal aí, pode crer, mano. É dupla, não é casal, pô. Não, porque às vezes podia ser sem querer, pô, tá ligado? Sei lá. Sandy e Júnior é porque eles são irmãos, mas eles podiam ser... Na música é normal ter marido mulher de dupla, tá ligado? É normal, enfim, foda-se também. Ana Maria e Louro... Ah, Wanda e Cosme são casais, é verdade. Fala de novo. Ana Maria e Louro? Pica também pra mim. Pica. Ah, é, porra, os padrinhos mágicos, mano, tá maluco. Tá bom, Ana Maria e Louro... É pica, não tem jeito. Pica, porra, é pica, porra. Meu Jesus Cristo. Arroz de lendário. Lendário, a base da alimentação nacional. Lendário. Perfeito, perfeito. Trabalhador como o que, Casimiro? Arroz e feijão. Lembrando que lá fora os caras ficam zonzos, não entendem, mas porque são merdas. Claro, óbvio, porra. Verdário. As branquelas. Porra, então, as branquelas é pica. Porra, mas sabe por que eu vou colocar no ok? Ai. Por que o componente Terry Crews, que faz tudo ficar fodaço, não tá aí. É, porque, tipo assim... Tem muitas coisas além da dupla. É, então, não é o filme. É a dupla. Obrigado. A dupla é fraca. Não me ganhou no argumento, irmão. Eu vou no ok só. Não, fraca não. A dupla pra mim é fraca. Só aquela cena... É um filme só delas. Ia ser pica o filme? Não. Mas, ué, mas os branquelas é sobre o quê? É ela, o Terry Crews, as amigas. É tudo em volta, né, irmão? É tudo em volta. Mas, pô, te falar. Fraca não tem como admitir, porque aquela cena... Ok, é ok. É ok. Só a cena da batalha de dança já... Mas que não é da dupla, de uma galera, pô. Mas elas estão com protagonistas, pô. É ok, é ok. É ok, é ok. E vou além. É um assunto que eu não gosto de abordar, mas, infelizmente, eu me vejo nesse papel aqui. É supervalorizado. É um plágio descarado. O quê? É branquelas? É mesmo? De um filme da Merlin Monroe. Um bagulho assustador. O Palmeiras não faz um golpe sequer. Que loucura, eu não sabia disso, não. Depois pesquisem. É surreal. Fiquei muito triste quando eu descobri. Muito triste. Batman e Robin. Pô, Batman e Robin é muito forte, hein, cara? Porra, mano, eu acho que essa aqui vai ter que entrar pela influência na cultura mundial com de duplas. Eu acho que é... Ok. Não, tá maluco. Porque o Batman, sozinho, é os caralho de asa. Em dado momento, o Robin prejudica o Batman. Cara, mas é porque assim, a gente tá pensando... Porra, porque... É porque a influência... Se a gente tá pensando como dupla... A dupla Batman e Robin é uma das mais famosas do mundo, pô. Porra, do mundo, pô. E tipo, é quase que uma... Por exemplo, é uma expressão, pô. Quem é o Robin? Óbvio que não é todo mundo que fala isso. Mas você entende quando falam disso, tá ligado? Você entende quando falam quem é o Robin? Eu tô contra. É referência de dupla. Contra é forte, né, pô. Tá ligado? Mas eu entendo que como a gente tá falando de coisas muito lendárias... É dupla dinâmica, pô. É, pô. Não, mas vamos lá. Eu vou... É, pica, pica. O lendário tá muito bem frequentado. Vamos botar no pico. Porque o lendário é mais Beto Romário, foda-se. Até rimou. Beto Romário, lendário. Porra! Não tem jeito. Tipo assim, não dá. Ninguém mete gol na Copa do Mundo e fala eu te amo pro companheiro de equipe. E não vai entrar no lendário aqui na setinha lista. Tá certo, tá certo. Porra, não tem como, gente. Tá maluco. Benzema e Vini Júnior. Porra. Posso falar uma parada? Eu não vou colocar no fraca, tá? Ok. Mas é ok, olha lá. Posso ir além? Hoje é uma dupla forte porque tá dando certo em campo porque os dois são pica. Mas até quando... Até pouco tempo atrás, o Benzema falava nas costas dos outros que os paramos pra acabar com o Benzema. Benzema é a canalha. Eu não esqueço! Por que o Vini Júnior não inventou de botar o palco pra fora e transar perto do Benzema? Eu não esqueço! Isso é o Benzema é canalha. Esgraçado! Filho da puta, meu. Então tá dando certo... A dupla se odeia. É... Não, fraca não. Não, soube. Calma aí. Calma aí. Calma aí. É... A gente não se gosta. Pedro, certeza e... Fraca. 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 Eu que decido. É, porque os dois são envolvidos, né? Eu não gosto. Cara, olha só. Eu odeio o Casimiro Miguel. Assim, existe sim uma questão de sentimentos ruins que um nutre pelo outro. É a base, né? A base da dupla... Sim. É uma base chorumada, né? Mas assim, existe também o negócio de dizer que, assim, os dois juntos são bons, cara. Então, eu vou no pica. Não, para. Eu vou no pica. Não tem compa... Cara, a gente no máximo é ok. A gente ainda não conseguiu chegar num nível... Só colocando a gente no nível do amigão em Antero, o Tron. Você tá maluco? Verdade. Ué, desculpa. Vocês dois são amigão em Antero também. Sabe o que é bizarro, o Casimiro? A gente tem fotos quase nenhuma, assim. É só foto merda. A gente é um amigo, cara. É? Exatamente. O Palmeiras tá perdendo? O Palmeiras acaba... Pô, assim... O Luan acaba de fazer um gol contra dos mais patéticos da história do universo. O Everton ia defender a bola. O Everton ia defender a bola e o Luan chutou pra trás, pô. Cara, então, pô, porque eles querem fazer gracinha, Túlio? Vai no ok, então, vai. É, diferentão, diferentão, é, diferentão. E o Baca e... Pô, gente, desculpa. Cara, aqui vai entrar... Vai ser minha falta de cultura, cara. Eu já ofendi... Se eu já ofendi Top Gun, não vai ser essa porra aí de Star Wars que vai vir. Não, mas calma lá, certeza. Calma lá. Não, não, não. Existe um abismo de diferença entre Top Gun, que eu respeito, e o Star Wars, que eu respeito muito. Porém, eu concordo que aqui... Olha o caralho, gente. Pelo amor de Deus. Nessa playlist aqui, ela pode ficar no fraca. Não tem problema. Eu nunca vi Star Wars, não vou ser eu que vou defender, mas eu preciso só dizer que tem. Existe um respeito. O maior momento do Chewbacca é o Jorge pontual imitando ele, porra. Caralho, que maluco. Esse é o momento. Mas, olha só, eu sei que tem muito fã de Star Wars, inclusive no chat, que vai se emputecer. Ó, minha vez de dar incerteza e ir no banheiro. Já volto, hein. Vai. Eu nunca vi Star Wars na minha vida. Faz alguma falta, Guilhermeiro? Nenhuma falta. Se fosse foda mesmo, essa dupla chegaria nos meus ouvidos. Eu não... Caralho, moleque. Eu não sabia que era uma dupla até agora. Eu não sabia que era uma dupla. Eles são uma dupla? Eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Eu, se eu não me engano, o Han Solo e o Darth Vader. Se eu não me engano. Eu acho que é, mas... Eles são uma dupla? Olha lá, olha o Túlio. Olha o Túlio, maluco. Não. Fraco, porra. Horroroso. Ninguém sabe que é dupla. Porra. Vai no fraco, irmão. Não tem jeito. Quem montou isso? Isso é obra de senhor André? Esse Chris e Greg. Mas aí tá mais do que certo. Deixa o Beltrão chegar pra falar. Mas, tipo assim... Chris e Greg é foda pra caralho. É muito maior do que o Chewbacca e o Han Solo. Não, mas aí qualquer coisa, maluco. Porra, é muito foda. Tá maluco, porra. Tá falando de Chris e Greg, porra. Qual foi? Chris e Greg. Porra, olha a frase do Túlio. Porra, se Chewbacca e o Han Solo é fraco, Chris e Greg é o quê? Porra, é lendo. Eu posso falar uma coisa pra vocês? Antes de mais nada, eu quero pedir desculpa, tá? Porque você vai cagar várias vezes durante a live. Não, não. Eu só vou falar o seguinte. Eu não tenho nenhuma referência de... Todo mundo deu Chris. Porra, também não. Cara, lembrei que você falou isso. Eu sequer vi um episódio dessa série. Caralho, eu vi, tipo, três episódios e eu ficava com pena do Chris e eu não conseguia ver. Tipo assim, desculpa, desculpa, gente. Desculpa, eu sei que eu tô errado. Tô pedindo desculpa aqui. Tô pedindo a clemência de você. Esse é um bagulho que eu não me orgulho de falar, porque eu sei que eu também tô errado. Exatamente. Mas, pô, moleque, a série inteira é calcada. E de colachar o moleque. O que é isso, gente? Coeca? É muito foda, pô. Tá maluco. Eu acho ok, então. Pô, aí é foda. Então, assim, eu não vou falar nada sobre esse... Se vocês querem colocar o lendário, pode colocar... Não, pra mim é pica. Pra mim não vai... Não, eu não conheço, porra. Pô, eu também não conheço o Chubacão solo, por isso eu botei em fraco, porque ninguém sabe o que é. Não, eu vou botar no ok, então, porque, pô, eu não vou fazer isso com a dupla, né? Porque eu sei que é muito foda. Claudinho e bochecha. Claudinho e bochecha é muito foda, mano. Eu voto no pica. É pica, é pica. Claudinho e bochecha é pica. Porra, mano, vocês... Pô, a dupla acabou no auge, né, mano? Também é pica também. Pô, o Chris e Greg ser ok é loucura. Irmão, azarca. Era um chaveamento que duas pessoas nunca viram o bagulho. Fazer o quê? Que pariu, velho. É que nem, pô, Chubac e... Não só, se eu e Beltrão fôssemos... Estar um ornático, sei lá. Eu vou denunciar o Instagram do Beltrão. Pô, galera. A poeta, eu tô pedindo... É, exatamente. O VCR daria mortal pra trás nesse Ransolo aí. Não, mas olha só. Eu fui contra o Ransolo, tá no fraco, tá? Pra mim era ok também. Não é contra tudo, né, Beltrão? Não quer se comprometer com nada, né? Não, pô, não é me comprometer. A parada é justamente... Eu não posso me comprometer. Agora, Cosme e Wanda... Cosme e Wanda é muito foda, mas tem muita gente foda aí também. Vai pro ok também. Não tem jeito. Eu voto no ok também. Eu voto no... Ah, mano, aí não tem coisa. Onde são, gente? O que aconteceu com você aqui trabalhando com... Outro desenho que eu não via muito também. Não, Padrinhos Mágicos eu assistia. Mas, pô, mano, caralho, olha o que a gente vai colocar, cara. Tem um Ratinho e o Xaropinho pra entrar e Colby e Shaq. Pô, tem o E.T. Rodolfo, porra. Silvio e Vesbo. Olha quanta gente... Olha quanta gente vai entrar foda. Olha quanta gente foda vai entrar, cara. É sacanagem. Pô, mas tem que bater pra todo mundo, cara. Então tá bom, tu. Bota no pica, porra. Vai lá. Não, não, não. Para de se virar a cabeça dele. A gente acha ok e vai ser ok. Tá vendo? Você tá caindo nisso aí. Você tá caindo no jogo de certeza. Ele que puxou o ok e eu só fui atrás. Não, beleza. Não tô tranquilo, irmão. Fica tranquilo. C.R. 7, Marcelo. Eu acho pica. Não. De repente o Beltrão vai achar fraco. É pica. Não me faz de vilão, não, Casimiro. Não começa, não. Muito merda. Não sou eu que te faço de vilão, não, irmão. É você que faz. É, né? São as suas atitudes que te fazem de vilão, meu irmão. É responsável. Gary e Clay. Ah, já até rimou, né? Ok. Tem o que fazer aqui. Não dizem nada. Tem o que fazer. Fala, Casimiro. Não. Porra, sério mesmo. Porra, eles estão no mesmo patamar de crise, Greg? Estão de sacanagem, cara. Vocês o que, irmão? Tô quietinho na minha. Vocês estão colocando Clay Thompson e Steph Curry no mesmo patamar de crise, Greg, pô. É isso que eles estão fazendo, pô. Tudo bem. Não, pra mim... É o nome de Bazemar e Vene Jr., pô. Porra, que não são uma dupla... Que porra, tá ligado? Não, agora eu já perdi os estribeiros. Vai, desgraçado. Vai votar em quê? Ah, porra, o que é, irmão? O Casimiro não deu um voto ainda, tá ligado? Tu percebeu isso? É, moleque. Ele só joga em baralha. Eu já tenho voto, irmão. Ele tá parado, a gente falando. Pô, pelo amor de Deus. Ele fica malbuciando. Ah, putz, não fala uma frase ainda, pô. Eu tô lamentando, irmão. Eu tô lamentando. Eu tô lamentando. Pra mim, Curry... Vou além. Curry e Clay, pra mim, é fraco. Mas tudo bem. Isso só tá acontecendo, quer dizer, porque você não tá levantando e não tá se impondo. Você tá aí, ó. É. Um bobo. Comisso. Olhando pra baixo. Vocês que vêm em série... Pra reclamar? Pra reclamar é foda. Eu nunca vi isso na hora. Pra fazer acontecer. Eu nunca vi a branquia. Eu nunca vi o jogo do Real Madrid. Eu nunca vi o nada. Vocês nunca viram nada. Vocês nunca viram nada, irmão. É tudo uma grande surpresa pra vocês. Debbie e Lloyd. Casimiro Miguel. Pô, Debbie e Lloyd. Pica. Pra mim é pica. Pra mim é ok. Muito forte. Deu a origem à expressão aí, tá ligado? Deu a origem à expressão, pô. Pô, essa frase é forte, mané. Debbie e Lloyd. Deu a origem à expressão, pô. Apenas. Não, óbvio que não. Claro que sim, pô. É isso que eu ia falar. O que que vem primeiro? Uma garrinha? Óbvio que o nome do filme é por causa da porra da palavra, gente. Não, não, não. Óbvio, gente. Eu acho que é o contrário. Tá de sacanagem? Eu acho que o bagulho veio depois, mano. Lá não, hein? Porra. Eu não sei. Eu só tenho que dar uma carteirada aqui. Lembrando que a palavra Debbie e Lloyd pode ser falada, né? Não precisa falar outra. Exatamente. Exato. Eu voto no ok. Eu voto no ok. Não, porra que... Ah, então, se eu votar no... Eu acho pica, mas se eu votar no pica... Ahn? Eu vou estar apunhalando Cosme e a Wanda pelas costas. Mas você já apunhalou quando você colocou no ok. Foi você que colocou eles lá. Você vai apunhalar eles de novo. É, porra. É foda, mas é porque... Então tenha personalidade, deputado. Tenha personalidade. Ah, então vamos lá. Ok. Ok. Porra. E.T. e Rodolfo. Pra mim é fraco. Lendária. Fraco! Fica pra mim. Não, tu tá brincando, porra. Olha só. C.R.T. sou idiota, cara. C.R.T. nunca viu televisão na vida dele, cara. Galera... Galera de 20 anos... Não sabe o que que é isso. Foda-se, porra. O bagulho não consegue ultrapassar a barreira cronológica. Eu não tenho 20 anos, porra. Hã? Eu não tenho 20 anos, foda-se. O bagulho é tão fraco que não consegue ultrapassar a barreira cronológica. Como outras duplas aí conseguem. Não, desculpa, gente, com todo o respeito. Tipo assim, E.T. e Rodolfo é muito lendário. É, lendário pode não ser, porque o lendário tá muito selecionado. Mas pica tem que ser, gente. Até pica. Geral! Moleque, geral! Não conheço, não conheço. Não sei o que que é isso. Não conheço. Fraco! Colome-se, porra! Fraco! Cara, o conceito de acordar as pessoas azaralhando saiu daí, pô. Fraco. Bom, irmão... É... O conceito de ter dois caras completamente diferentes, um gigantesco baixinho... São dois votos de pica e acabou. Pô, tá mal. Tem jeito. Porra. Faro, sonoplasta. Pica! Pica também. Essa aí não tem como. Aí é pica. Porra, porque tá vivendo um grande momento. Moleque, tá no maior momento da história, pô. Aí não tem jeito, irmão. Tipo assim, vou te falar assim. Ui! Ele gosta. Pô, pra mim é uma dupla fraca, irmão. Filipão e Mortosa? Ah, porra. O E.T. faleceu, mano. Pô, faz tempo já, não? É, eu sabia disso não. Tem o teipinho, tem o teipinho. Doze anos. O Rodolfo tá aí. Porra, o Filipão e Mortosa, pô. Tu não fala direto Filipão e Mortosa. É o Filipão, irmão. É o Big Phil. Eu acho ok. Tá ligado? Tipo assim, porra. Acho que o Mortosa... Tu lembra do Filipão? Pô, quando tu pensa no Filipão, tu pensa o Filipão e Mortosa? Não. Até chegar no Mortosa demora muito, cara. Não, é verdade. Por exemplo, você quer uma experiência que aconteceu comigo? A gente tava fazendo um jogo do Atlético contra o Havaí. Aí algum dos repórteres falou do Mortosa. Aí que eu falei, caralho, pode querer o Mortosa. Tipo assim, é assim que eu lembro. Tá ligado? Praze, pode crer o Mortosa. Exato. Caralho, é Mortosa. Pode crer. É isso, tá ligado? Eu vou ficar no fraco aqui com todo o respeito. Eu voto no aqui, mas tudo bem. Filme e pipoca. Pô, filme e pipoca é pica, mané. É muito forte. Cara, eu sou um grande adepto. Eu não consigo ir ao cinema. Se eu tô no cinema e não tiver pipoca, eu fico bolado. Não, pô, eu vou ser criticado aqui na minha aspa, tá? Não, não, não. Eu sei o que você vai falar. Que você come, tipo, hambúrguer. É, tipo assim, eu prefiro comer qualquer outro alimento. Ah, não. Qualquer outro é foda. É, porra. Arroz, feijão. Não, é, não sei disso. Mas, por exemplo, quando eu ia ver filme, por exemplo, com a Beatriz, eu ia direto ver filme com ela, né? Quando a gente era mais novo. Pô, era a época dos cupons lá do famoso... É, rei hambúrguer lá, né? Sim. A gente passava lá... Do Abe Piquila. Exatamente. Comprava lá o hambúrguer e via o filme com hambúrguer. É melhor do que com pipoca, pra mim. Ou ia lá no M Grande lá e comia também. Tá ligado? Eu acho que eu sou fã do ritual, tá ligado? Pô, ou ia no metrô. Caralho, comia um de 30 lá no metrô, tá ligado? Nossa. Pô, bom demais também. É, cara, o que eu fazia? Eu pegava todo o morro dos quarteiros. O morro dos quarteiros. Tem jeito. Quando a gente foi no cinema ver o Vingadores Ultimato, o Big LeBeltron, que a gente foi matar trabalho lá... Matar trabalho não! Ah, não é, não é, não. A gente tava no nosso horário... Pô, pastor, pelo amor de Deus, cara. A gente tava no nosso horário pré-A Games e foi ver o filme, tá ligado? Isso aí. A gente comeu hambúrguer, pô. Hambúrguer. Hambúrguer. Bom demais, pô. Hambúrguer é muito foda. Eu vou de pica. É isso mesmo. Mas eu considero uma instituição pica. Filme pipoca. Eu também. Eu concordo, eu concordo. E só, né? Porque é pipoca superestimada, né? Certeza. É, sim. Eu sou muito fã, mas eu entendo que é superestimada. É alçada. O Galvão e o Arnaldo aqui tem que ser lendário. Arnaldo. Lendário. Pra mim é lendário. Lendário. Pode isso, Arnaldo. É uma frase que o cara falou pra dupla dele, pô. Pô, vai tomar no cu. Ele cunhou. Não, verdade, verdade. Me convenceram. Ou eu vou estar no pica, mas me convenceram. Garfo. Pô, eu acho isso muito lendário, mano. Não. Diria que se o seu arroz e feijão tá aí, o garfo e faca tem que estar junto. Pô, gente. É tão básica alimentação. Coloca ali, por favor, tudo do lado do arroz e feijão pra gente poder comer o arroz e feijão com garfo e faca. Garfo e faca do nada, né, irmão? É muito foda isso. Pô, tipo assim. Lá fora, nos Estados Unidos, pelo menos na cidade, não vou falar pelo país. Que isso, cara? A maior galera falando colher no chat. Pô, colher é forte. Não, é forte, mas não sabe de tudo isso, gente comendo só de colher, não, mulher. Cara, tem muitos adeptos, né? Tem fã de colher, pô. Pra caralho. Colherista? O cara botou mão, é brincadeira. Tem muito colherista, pô. Pô, faz uma enquete aí, cara. Você é colherista ou você é garfista? Não, garfo e faquista. Não é. Tem garfo e faquista e colherista. Não, a faca, não, não, olha só, a faca eu tô partindo do pressuposto que a faca é fundamental. Você vai cortar a carne com a colher? Ué, irmão, às vezes o cara finca aqui e vai... Pô, vou soltar uma aspa que irrita o fã de colher, hein? Hã? Pô, não tem jeito. Colher é... É talher de criança, irmão. Tá ligado? É, tu vai irritar a nação colherista, mano. Eu vou irritar o colherista. Se você hoje come de colher, tu é criança. Cresça, seja adulto. É igual quando... É igual quando você para de escrever de lápis no colégio e começa a escrever de caneta só, pô. Você pode errar, né? Exatamente, irmão. Pelo amor de Deus, muda essa brincadeira aí, caralho. Não, tu me pegou. Tá ligado? Cara, eu nunca me esqueço. Eu estudava num colégio só de homem, né? Colégio que, pô, não era muito... Era só de totó na época. Perfeito. E tinha uma coordenadora, uma samaritana. O nome dela era dona samaritana. Que ela era meio... Mégiera, assim, tá ligado? E aí eu nunca me esqueço. Moleque, eu fui no... No dia que eu fui no colégio, mano. No dia que eu fui no colégio, pela primeira vez, para fazer a prova para entrar, tinha um almoço. E tinha um moleque, moleque, na base ali dos oito anos de idade, tá? Onze, sei lá, dez anos. Comendo de colher. Moleque, ela virou para ele e falou assim... Você é um neném, é? Você é um nenenzinho? Você não sabe comer de garrafa e faca, não? Você só sabe comer de colher? Moleque, e aí, tipo assim... Moleque, eu estou tão criminoso. Caralho! Fudeu! Moleque, fudeu! Ainda bem que eu sei comer de garrafa e faca, tá? Menino Lázaro. Tá ligado? E aí o moleque, tipo assim, ficou em choque, pô. Ficou nervoso e aí comeu de garrafa e faca, pô. Comer de colher não dá. Caralho, moleque. Comer de colher não dá. Mas tudo bem. Fica aí os colheristas, né, de plantão. Tá inclusive no chat. Você é colherista, garfo e faquista, only garfo. Não, garfo e faca, pô. Only garfo é sacanagem. Gol do Palmeiras virou o jogo em um segundo. Gustavo Gomes. Perfeito. Caralho, Palmeiras virou o jogo em um minuto, pô. Foda-se. É, o Turo acabou de falar que foi o gol do Zé Rafael. Foi o gol do... Pra galera aí dos cartolas da vida, o gol do Zé Rafael com a ciência do Verón. E agora foi um gol do Palmeiras com a ciência de alguém, irmão. Não sei de quem foi. Gordo e magro. Gordo e magro, se a gente pensar como dupla, é lendário. O gordo e magro é lendário, mano. É lendário. É essa dupla aí que condicionou todas as outras, pô. O que tem de dupla de gordo e magro por aí, inclusive vocês dois, né? Assistência do Luan. É verdade. Gordo e magro tá no imaginário popular, irmão. É verdade. E depois do Gordo e o Magro, vários, porra, tem vários programas que surgiram do Gordo e Magro, pô. Tem. Tem vários, vários famosaços, pô. É o Magro e o Gordo. Pô, não, mas tem vários, pô. A galera na infância, que era a Ikel, tinha lá os Caras de Pau com o Hassum. Tinha o Jake e o Josh. É tudo calcado. Em Gordo e magro. Timão e Pumba. Timão e Pumba. Que tá ali também. Tá ligado? Que tá ali também. Caraca, Timão e Pumba. Abaque o frango. Eu tô ainda muito tranquilo com as minhas decisões, porque tem muita coisa pra entrar ainda. O Gordo e Palmeiras. Três? Trapa, três a um. Assistência do Verón. É... Moleque, em um minuto o Palmeiras fez três gols. Foda-se. Bizarro, meu Deus. O Bixão e o Shaquille O'Neal. É pica. O Bixão e o Shaquille O'Neal é pica, hein? É pica, não tem jeito. É pica, não tem jeito. Marcou a porra das... Pô, nem Marigão se é foda, porque... Por quê? Assim, foi muito sucesso, mas... Um foi pra cá, outro foi pra cá, entendeu? Pô, mas como dupla, tem que analisar como dupla. É difícil separar. Pô, como dupla... Eu era muito fã. Pô, eu parava tudo que tava fazendo pra ver o Santos jogar. Tem jeito. Bagulho parava qualquer pessoa que gostasse minimamente de futebol. E algumas que nem gostavam tanto. Eu vou ter... Era sacanagem. Pra mim, é uma dupla pica. Envelheceu mal. Pica. Como o moleque do chat falou ali, envelheceu mal. Pô, o Ganso não chegou lá, né? Mas, caralho, a gente tem que pensar na dupla, mano. É, a dupla começou e terminou ali, verdade. É isso, mano. Tá certo. É tipo assim... Pô, essa... Cara, é porque pegou numa época que a gente tava começando... Quer dizer, começando, né? Que a gente tava, tipo... Pelo menos começando a trabalhar, ou pensar em trabalhar com futebol, com jornalismo. Mano, esse... Puleca, esse Santos era absurdo, cara. Qual é a viada? Eu também parava tudo pra ver esse time jogar, mano. É... Não, é muito forte. Pô, essa dupla pra nossa geração é muito forte, mano. Tá lá, Guilherme. Tem razão, Guilherme. O Ganso tem ido mal, ajuda a valorizar... Cara, Palmeirinho e Guinho é uma dupla muito respeitosa, mas eles não brigaram? Fraca. Brigaram, se separaram... Ah, então desculpa, fraca. Fraca. Deixou a ousadia tomar conta da pureza. A pequena Palmeira, olha... Nessa daí, ela... Caldo de cana. Pica. Puta que pariu, eu vou ser humilhado, mas eu não gosto de caldo de cana, mano. Nossa. Mas tem que reconhecer que a dupla é uns caralho. Não, reconheço pra caralho, pô. É pica. Eu não vou votar, não. Não conto. Eu gosto de pastel, lógico. Mas caldo de cana. Não é lendário, porque muita gente vai chegar aí, aí, mano. Mas é muito foda, tá? Eu sou fã pra caralho. Pelé e Garrincha pra mim é lendário. Pelé e Garrincha é lendário, pô. Bastão de feira. Não, pô, tá maluco. Nunca perderam juntos, pô. Acabou. Tá maluco. Acabou aí. Acabou aí, pô. Pepe e Neném, pica. Hum, o silêncio dos amigos... Pica, pô. Pica, pica, pica. Ok. Pepe e Neném, pica. Pô, eu vou contar uma breve história aqui. Puta, eu já sei essa história que já contou 90 vezes, mas vai, conta, certeza. É, porque eu já contei? Eu não sei se eu deveria contar... Eu já sei qual é a história. Num lugar que você não deveria, talvez, falar. Eu tô ligado um dia. É. Foi lá, todo mundo... Agora conta, pô. Fazer isso com o chat. Estava eu, apenas passeando... Importante lembrar... No... Numa vila. Aham. Onde muitos influenciadores recebem mimos, né? Sim. Vai, Doudão, se complica aí. Tu que tá se complicando aí. Vai embora, vai. Quando eu tinha 19 anos, eu tava na Vila Mimosa. Tava na Vila Mimosa, que é um bairro, um pequeno local. Umas três ruas que existe a... Como é que eu posso dizer isso? Ah. O serviço. Gente, um bordel, gente. É, como se fosse um bairro de prostituição. A verdade é essa. Pô, vamos falar. Estava lá. Casa das Primas, pô. Perfeito. Isso, o bão. Moleque, cheguei lá. Estava tendo show ao vivo de Pepe e Neném. Ao vivo? Ao vivo lá em cima. Várias pessoas nuas aqui, ó. Pô, gol do Palmeiras de novo. Por que você não vem ligar comigo, baby? Estava no nome de novo. E elas cantando. E aí, meu amigo perguntou. Pepe e Neném? O que vocês estão fazendo aqui? Pô, a gente vai ser paga com o programa. Isso aconteceu. E aí, a gente ficou meio em choque e a gente curtiu o show lá. Essa frase, Pepe e Neném, o que estão fazendo aqui? Pepe e Neném é muito foda. De verdade mesmo. Falando na moral. Oficial. É uma frase do caralho. Uma semana depois que saiu uma matéria delas no Globo. Pepe e Neném, falidas. Não sei o que lá. Uma porra dessa. Eu acho ok. Ok. Isso pra mim só engrandece a dupla. É, também. Nas boas e nas ruins. Por acaso, era a Pepe sozinha? Moleque, diz ela. A Neném tava lá? Tava uma com a outra, porra. Uma do lado da outra. Não tem respeito a pica. Nas boas e nas ruins. Nos momentos bons e nos momentos ruins. No Faustão ou no bordel. Tava a Neném e a Pepe. E a Neném. Hoje sempre a Pepe. Hoje sempre a Pepe. Hoje sempre a Pepe. Pra mim é lendário. Essa história só engrandece. Perfeito, Beltrão. Viva o bebê Neném! Foi mal, desculpa. Acabei exagerando aqui. Foi mal, perdão. Sempre um tom acima, né? Impressiona. Moleque, desculpa. Pô, eu falei Neném e Pepe, pô. Isso não pega vocês também, não? Pepe e Neném. Não, vai porreto. Isso é caralho. Neném e Pepe. Pepe é muito foda. Pô, vou porreto, cara. Sério, elas estarem juntas é absurdo, pô. Concordo, cara. Papo reto. Isso engrandece muito a história, pô. Porra, moleque. Caralho. Vamos lá. Vou falar com outro cúmico. Pô, tá maluco. Pô, é manteiga, gente. Rapaz. Pô, é manteiga. Ai, ai, ai. Pô, um pãozinho com manteiga tem muito valor, cara. É, tipo assim, se não for lendário aqui pra mim, eu tenho obrigação de votar no lendário pelo menos pra não tocar o panteão. Depois a gente pode cair. Ah, pode ser. Pois. Tá bom, tudo bem. Entendeu? Porque a gente tá falando de instituições muito grandes, pô. E a próxima também, cara. A próxima também é o Espírito. O famoso misto, né? Não, e pô, o presunto e queijo, ele tá presente em tantas comidas, cara. Nossa, perfeito. Tá ligado? É uma dupla que se adapta ao ambiente. Nossa senhora. Pô, demais. Demais. Agora, queijo e bacon, eu, por exemplo, acho uma superestimada. Acho ok. Eu não vejo como uma dupla. É. Fraco, foda-se. Fraco, foda-se. Peguei. Peguei. São duas coisas que são complementares, mas não são uma dupla. Não são uma dupla. Se fosse batata e queijo... Aí... Aí é outra. Não, mas se, 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 não é. Mas não é. Batata e bacon. Então, tô fora. Fraco, tô fora. Como dupla, unidade de dupla? Como dupla, irmão. Não é, não é... Agora, ratinho e xaropinho não tem coisa. Ratinho e xaropinho, né? Pra mim é pica. Não é lendário não, mano. Porque, caralho, tem coisa pra dar... Cara, primeiro porque o xaropinho é um ratinho, né? Isso já é fantástico. Cara, o xaropinho é como se fosse... E o ratinho e o xaropo também. Caralho. Tipo assim, moleque. O xaropinho é bizarro, cara. Cara, o cara falou não ter queijo e goiabada é uma loucura. A próxima é qual? Idiota. É, tem que se chamar de burro mesmo. Porra! Porra, moleque. Tem o próximo, tem o Romeu, tem o direito e tem a porra do goiabada e um queijo. Animal! Porra! E tem o Romeu e a Julieta ali também. Porra, mas tem tudo, tá? Pra todo mundo. Porra! Enfim, ratinho e xaropinho no mínimo pica. Foda-se. Cara, esse bagulho... Famoso... O cara me chama de burro que eu mereço essa cara aí. Famoso cria uma versão dele no metaverso. O ratinho fez isso, pô. O xaropinho é ele. Desenhado. É, enquanto tu entende... Com ele! Ah, tem até o bigodinho, né? Moleque! Tem não. Tem o xaropinho é o senhor rato... É o Carlos Massa, porra! É o Carlos Massa... Luna e Tunis! É, moleque, é o Space Jam... De ser moda! Moleque! É um ratinho! É um... Cara, velho, desculpa, se isso não é pica, acabou o mundo. O senhor rato, porra! Porra, se isso não é pica, acabou, velho. Desculpa. Não, é pica, isso é foda. Isso é foda. Ô, meu e a Julieta. Pica também. Pra mim é lenda. Cara, o Romeo e Julieta, eu acho que é talvez... Puta, olha, eu vou me complicar aqui, talvez. Pra mim é lenda, hein? Mas assim, sem medo de errar, top 3, melhores combinações, salgado e doce no mundo. É muito bom mesmo. Ó, enquanto comida, é a minha preferida e é muito brasileira. Não tem como, esquece. Porra, Brasil pra caralho. E o Romeo e a Julieta esquecem, pô, bagulho, mas época casal, né? Não é dupla. Não, não, não vem que não tem, cara. Tu tá tentando levar essa porra dos teus votos pro Shakespeare, seu filho da puta. Mas tá ali, pô! Não, não, mas a gente tá falando da dupla, da sobremesa, cara. Pra mim é culinária pra caralho. A coisa, a culinária foi evoluindo e o Romeo e Julieta passou a aparecer em recheios. Passou a aparecer dentro de crepes. Sabor de sorvete. Moleque, tem a sobremesa lá do Masterchef, que é um Romeo e Julieta... Moleque, tu tem que comer essa porra, certeza. Tu quer fã. O quê? Tá ligado qual que é? Não. Vou te mandar o vídeo. Pô, que aquele Pablo Oazen lá faz, tá ligado? Galera, tá ligado qual que é? Pô, que é muito brabo, moleque. O maluco faz uma sobremesa absurda, pô, que ele quer... Agora, você... Vocês são... Comi uma agora em Petrópolis que... Vocês são goiabada e queijo minas ou vocês são goiabada e catupiry? Goiabada e queijo minas. Eu sou queijo prato, queijo minas, catupiry... Foda-se, menos cheddar, que não tem como, né? Não, aí é vômito, né? Aí é vômito legal. Não, eu sou pro queijo minas. Porque o queijo minas ele traz uma neutralidade foda, pô. Cara, pra mim é leandário, viu? Essa dupla minha é leandária. Leandário. É, eu não me oponho também, não. É meia zero um. Temos que cair dois, hein? Salsis e Scooby. Puta que pariu, cara. Salsis e Scooby é muito... Caralho. É salsis e pica. Porra, eu... É... Na minha infância, é leandário, mano. Caralho, é salsis e Scooby. Eu acho pica. Eu acho pica. Caralho, moleque. Tu vai bem no Scooby. Faz de novo. Isso é bom pra caralho. Não, agora já foi. Quem pegou, pegou. Eu tenho várias imitações. Não, não. Pelo amor de Deus, filho. Nunca mais repita. Escolou, meu filho. Fazer. Por favor, pra manter o decoro aqui. Pelo amor de Deus. Moleque, papo reto. Faz de novo, por favor, Scooby, doca. Não. Salsis e Scooby, doca. Não é o Barney, não. Não é o Fred, não. O que você tem que fazer, não. Você não faz? É... Pica pra mim. Eu quero pica. Eu quero pica. Porra, Bermão. É assim, eu preciso fazer um voto aqui clubista, tá? Porque depois que inventaram a teoria de que o Salsis é simplesmente um drogadaço. Que tá chapado e o Scooby-Doo só tá falando com ele porque ele tá drogado. Ganhou pontos contigo. Não vou dizer que ganhou pontos. Mas assim, confesso que me pegou. Que teoria é essa que tu tá vendo, cara? Ué, papo reto, cara. Tem essa teoria de que o Salsis, na verdade, é fumadão. O Scooby não fala com ele. Porque, né? Teoricamente, né? E ele só imagina o Scooby conversando com ele. Aí é o problema da outra teoria, tá ligado? Sabia que só aqui queria chamar de Salsis, não é? Doideira, né? Claro, porra. E o biscoito Scooby nada mais nada menos do que maconha! Porra. Nos Estados Unidos, tu quer que o nome dele seja o quê? Salsis? Salsis? Salsis. Salsis. E Portugal não é Salsis também, porra. Qual o nome dele, Pedro? Shag. Sério? Sério, porra. O mundo inteiro. Shag? O mundo inteiro. O Beltrão dos Estados Unidos se chama William, pô. E aí? Papo reto. Que nem o... Moleque, onde está o Wally? Só é o Wally aqui também. Surreal. É o Waldo. Ah, é o Waldo? Caralho, pode crer. José Waldo. Não acreditável. Do UFC? Eu não acredito que eu rir disso, cara. Sério. Para, para. Eu não tô acreditando que eu tô rindo. José Waldo. Wal. Wal. Uau. Caralho, tá maluco. Esquece. Tá, vai. Sandy Junior é lendário, gente. Sandy Junior é lendário. Ah, ainda tem o que fazer, rapaziada. E Silvio e Vesgo também. Pode botar junto aí. Calma, calma. Silvio e Vesgo pica. Vai ter que cair. Não tem jeito. É, porque é muito rítimo. É, não vai ter jeito. Muita gente já, cara. Não tá se complicando aqui, cara. Porra, Waldo. De novo, cara. Porra, as próximas são fortes, hein. Timão. Puta. Que par... Puta. Como é que eu tô fazendo, irmão? Como é que eu tô fazendo, Timão e Vesgo. Não, não, não. Tô falando dos próximos ali. Puta, Timão e Puma é lendário. É lendário. Toma e Jerry também, porra. Toma e Jerry também. Toma e Jerry é muita coisa, porra. Toretto e Brian, calma. Toretto e Brian, pica. Pica. Pô, então vai ter uma galera chamando a gente de babaca, porque Toretto e Brian também é pra ser lendário. Puta, essas pessoas, porra. Qual é, mano? Toretto e Brian virou o tsunami de amizade, porra. Não, não é, não. Não? Calma aí. O tsunami de amizade, não. O Toretto sozinho, ele é o sinônimo de família. O Brian, droga, é o Brian. Ele tá... Pô, mas os dois, porra, cara. A relação dos dois é muito foda, mano. Pô, cara. Tipo, é um bagulho muito forte, pô. Muito pica, é pica, mano. Não é igual Tom e Jerry, gente. Desculpa. Timão e Puma, que isso? Não. Timão e Puma é forte. Muito maior mesmo. Arroz e feijão? Pesca. Então tá bom, então é pica. É pica, então. É pica. Garf e faca, porra. Tá louco? Pô, tipo assim. Pô, o bagulho é o seguinte, tá ligado? Vou te dar um exemplo, tá? Vou te dar um exemplo. Ah. Pô, o... O Brian... O Jerry se odeia, o maluco. Tira o Jerry do Tom pra ver se ele não entra com depressão. Na hora. Ah. Tá porra. Procura o episódio, moleque, procura o episódio que o Tom mata o Jerry, cara. Que ele entra em parafuso. Pô, vocês acham que elas perguntam? Ah, não, o Jerry! Procura o episódio. Pô, moleque, tira o Jerry. Ele começa a chorar pra caralho. Ele fica maluco, moleque. Dá cabeça. O Jerry volta, pô. Falando em duplas. É absurdo, pô. Léo Dias. Urgente. Simana e Simaria terminaram. Simaria decide se afastar dos palcos. Cara, rolou uma entrevista dela que ela perdeu a linha, né? Mas eu não entendi o que ela falou. O que ela falou na entrevista? Fala os caralho. É mesmo? Moleque, os caralho de asa. Tá, vamos lá. Pô, eu tô vendo aqui o bagulho. Pô, chave em esta é pica, né? Mas assim, como dupla, como dupla, como dupla, fala tua carisma. É muita qualidade. Muita qualidade, mas não tem carisma. Não, bota no pico porque eu acho que tem que tá ali. Não, o máximo é o respeito. Pra mim tá no pico. Tá no pico. Tá no pico. É isso. Tá no pico. Eu não consegui fazer a minha justificativa aqui, mas enfim. Agora, Zezé de Camargo e Luciano... Porra, é muito... Ok. 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 Ok, olha lá. Mas o Túlio disse que ela tá representando todos os sertanejos, cara. Pô, legal. Mas não tá escrito isso. Se tivesse escrito... Se tivesse escrito, estaria escrito assim... Super sertanejos. Tá escrito Zezé e Luciano. Eu estou julgando Zezé e Luciano e eles são ok. Não são eles dois que são os filhos de Francisco? Sim. É, pô. O Luciano é o substituto, pô. O moleque falou ali. Isso é forte também. O quê? Ele não é o original, pô. Não é, porque teve um irmão que morreu, né? É, pô. Camargo, Camarguinho e Camarguinho. Eu voto vencido. É ok pra vocês? É isso. Vocês não ficavam imitando Camargo e Camarguinho, não? Não, cara. Merda. Essa aí, tu tá sozinho. Merda! Tá, olha só. Tem três, seis, nove... Tem doze no lendário. Mano, tem que tirar cinco. Fudeu. Fudeu, pô. Tem que tirar cinco. Ó, eu já começo tirando pão e manteiga. Ai, já sim, certeza. Muito forte essa tua... Gente, é outro... Gente, arroz e feijão e pão e manteiga é diferente, pô. Pelé e Garrincha. Gente, porra. Eu vou assinar, vai. Pra não complicar, eu vou assinar. É, é. E eu vou tirar a sede de júnior também. Não vai ser pela sede de júnior que eu vou sair na porrada. Não desceu. Beltrão, tira um. É pica. Oitão. Caralho, meu irmão. Que medo de falar isso, velho. Desce o júnior aí, doutor. É isso. Ahn. Tipo assim, cara. Eu vou ter que descer o Galvão e o Arnaldo, pô. Ai! Arnaldo, cada grande. Dico, Júnior. Desce. Eu nunca pensei que eu quis fazer isso com o Galvão, mas pô, mano. Meu Deus do céu. Arnaldo. Pô, tá maluco, gente. Arnaldo. Não, eu tô tentando defender imitando o Galvão. É o que eu posso fazer. Pô, então, ó, calma aí. Eu posso oferecer outro pra descer. Que é o gordo e o magro. Não. Desce também. Porque aí foda-se quem representa alguma coisa. Foda-se. Tô nem aí. Desce e acabou. Mas assim, eu não queria fazer isso. Tem que dizer mais quantos. Tem que dizer mais quantos. Mais três, né? Pô, eu vou fazer. Pra mim, Arnaldo, Galvão, gordo e magro, cai. Tudo bem. Vai, eu compro. Eu vou passar a faca nos caras, irmão. Tem que passar a faca. Tem que cair mais um depois desse? Mais dois. Puxa. Vou ser sincero. Ah, mais um, mais um. Vou ser sincero. Ah. Só tem uma opção pra cair aí. E é muito óbvio, pô. O garfo e faca tem que cair, pô. Que aí? O quê? Eu também acho. Nunca na história da humanidade, alguém pegou o garfo e faca e falou assim, Caralho, meu irmão. Que dupla, hein? Pô, do caralho. Gente, 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 gente. É um utensílio. É porque tá tão intrínseco. É um utensílio, porra. É igual chave e fechadura. Chave e fechadura. Carro e volante. É um bagulho que eu não sei o que é. Um sem o outro fica quase que inútil, porra. Não, não, senhor. Óbvio que não. Sim, porra. O garfo tem a mesma utilidade como sem a faca. A faca é que precisa do garfo pra apoiar, mas também dá pra cortar sem garfo. Vocês são tão hipócritas que vocês colocaram o arroz e feijão lá em cima e você se come arroz e feijão e o garfo e faca. Mas pode comer com a colher. Ah, porra, mas não tem colher aí, caralho. Você pode comer com a colher sozinho. Porra, não dá. Depois vai pro lado, dá pra botar a mão. Claro que dá. Porra, raspa o prato. Quando eu olho pra arroz e feijão, quando eu olho pra Bebeto e Romário, quando eu olho pra Pelé e Garrincha, quando eu olho pra Presunto e Queijo, Romeu e Julieta, Timão e Pumbuton e Jerry, não dá. Não é o garfo e faca que tá sobrando aí. Não dá. Por que é pra você, então? É o garfo e faca que tá sobrando aí. Não, vamos lá. Quem cai pra você? Infelizmente, é meu doce 01, pô. Quê? Não, tá maluco. Pelo amor de Deus. Fazer o quê? Pô, não, impossível. Impossível. Tu não vai cair com o Romeu e Julieta. Até porque o Romeu e Julieta não é só o doce. Moleque. É, mas aí é o casal. Porque aí não tá valendo. Se você estiver comendo uma goiabadinha, sua cabeça fala assim... Cara, é meu doce 01 da vida. Caralho, um queijinho aqui cairia muito bem. Se você estiver comendo uma comida com um garfo, você nunca fala assim... Então, cara, é tão... É tão menos dupla que o queijo tá em duas duplas diferentes. Você vê tão que não é dupla. Tem queijo do presunto e queijo, tem queijo do coelhado e com queijo. Pra ver como é que ele é lendário. Porra, cara, quando a pessoa é boa... Não é, gente, não é adulto não, porra. O bagulho é que só é bom com aquela porra ali. O Tom sem o Jerry, tu fala, caralho, cadê? O Timão sem o Pumba, tu fala, puta que pariu. Cara, garfo é só... Entendeu? Tem como, cara. Mas o garfo sem... O bom argumento. Mas o garfo sem a faca, ele é funcional, porra. Funcional pra caralho. Mas é bem menos. Não, não é. Não, tem quanto? Você vai comer na casa de alguém... Eu acho... Cara, se você já for na casa de alguém e alguém tiver só um garfo, tu fica, que que é isso? Não, não sei. Selvagem. Eu peço uma faca. É isso que acontece, porra. Eu peço uma faca. Caralho, cara. Exatamente, porque o garfo é faca. Mas se o cara falar assim, pô, cara, não tenho faca suficiente pra todo mundo, não. Eu vou falar, beleza. Eu não vou falar assim, meu Deus, essa dupla é inseparável, cara. Puta merda, que dupla. É. Pô, beleza. Assim como feijão, pô. Você separou os dois, cara. Você é um... Assim como feijão, pô. Pô, galera, tem só arroz hoje. Vamos comer outra conta parada. Beleza, ok. Entendeu? Só que o garfo sem a faca, irmão, é inseparável. Toma aqui, garfo e faca. Então, até quando você fala, você fala, garfo e faca, pô. Eu gostei do teu argumento do queijo, porque o queijo tá em outros lugares, sim. Mas, pô, irmão, Essa é a ideia do queijo, pô. Porque aqui o Romeu de Direito não tá representando só o queijo. Não tá representando só o alimento. Tá representando o encontro das águas. Do doce com o salgado. Não. Você tá inventando. Tá dando cara de nada maluco. Não tô inventando, não. É que nem o Túlio. Representa todas as duplas sertanejas. Tá escutando onde? Na minha cabeça. Representa o encontro do Rio Negro e Solimões. Representa as águas doces e salgadas. Tá correto. Tá. Não é só por ele que ele... É o meu doce favorito do mundo. Mas garfo e faca é mais importante. Desculpa. Então a gente vai ter que abrir pro chat ou então certeza vai ter que aceitar que eu e o Kazé estamos com a maioria. Eu... 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 Colocaria no chat pra ver o que o pessoal vai falar. Porque eu gostei dos seus argumentos também, cara. Tipo, eu não tô... Se for votar pra cair... Quando você fala garfo e faca, o bagulho você vê como uma unidade, pô. Vai, volta pra eu pular então. Vou criar a enquete aqui, vai. Vamos lá. Quem desce? Vote para eliminar, hein. Vote para eliminar é muito pica. Dois minutos de enquete, foda-se. Vote para eliminar. Democracia, pô. Ó, por enquanto o garfo e faca tá... O garfo e faca tá descendo. Mas tá apertado. Olha a merda aí. Olha. Tem jogo. Olha a merda aí. O garfo e faca... Não, irmão, democracia... A democracia sempre vence. A democracia é burra às vezes? Sim. Mas... Perfeito. Fazer o quê? Perfeito. 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 É, o povo tá escolhendo aqui. O povo tá escolhendo bem, hein. Descerá o garfo e faca. Caralho, o povo é... Correndo tá nervoso agora, é maluco. Já desceu. Já desceu. O garfo e faca já desceu. O chat colherista... Voltando pra cá. Não tem isso ainda, cara. Porra. TNT esporte e colher, pô. Vocês pegam... Vocês pegam a terceira vipa com vocês. TNT esporte e colher. Tá levando a vantagem. Vocês levam o voto do... Colher Gomes, pô. Reagem, garfo e faquistas. Ai, cara. Pô, mas assim, não tem como. Dito isso, só como de garfo e faca. Mas não tem como. Tá aí. Máximo respeito aí ao garfo e faca, pô. Bota ele em cima. Bota ele em primeiro. Pelo menos em primeiro. É, bota na frente do Amigão do Antero. A China enfiou 12 no botão. A China enfiou 12 no botão. Casimiro, os clubes do pôr e te ir embora. Casimiro, os clubes do pôr e te ir embora. Tu quase embarcou em uma, hein? Ai, seu merda. Não consigo, Maria, pô. Pegou, Maria. No dado, não consigo. Milton, caralho. Pra que a gente vai gankar aí? O que a gente vai gankar? Ai, cara. Vamos gankar quem? A gente vai gankar agora. Cara, tu quer gankar agora alguém, né, Betrão? Eu quero gankar alguém. Ganca o Ludieiro, pô. Ludieirão, pô. Nosso sócio. Ludieirão, porra. Vamos embora. Ócio do Faustão. É isso, rapaziada. Espera aí, meu. De boa na feira, tamo de volta, hein? Beijo pra vocês. Amanhã tem o que quer ser o idiota. Hoje, às 8 horas, tem Coel aqui na Lutuja TNT. É, então tamo nessa aí também. Hoje não sei se sexta-feira ainda acreditar. É, que bizarro, bizarro. Amanhã tem o que quer ser a cara ainda. É uma loucura.